Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Taquigawa Verágua e IP Imobiliária, Rede Pontes Limpeza, Rio Imobiliária, Hospital Oftalmológico Veloso, Araçupa e Sesc. Na madrugada de quinta para sexta, ou seja, nesta madrugada, a delegação do Rio Branco estará embarcando para Pacajus, interior do Ceará. E é lá que vai ser disputado o jogo da ida, mata-mata, Série D 2022. Infelizmente, o clube tentou de todas as formas conversar com o pessoal da Palace, que é a agência de turismo, contratada parceira da CBF, que organiza as logísticas. E nossa logística, como sempre, ficou bem complicada devido à malha aérea, o que alegam. Nós vamos sair daqui para Manaus, de Manaus para o Rio de Janeiro, passamos a sexta-feira inteira no Rio de Janeiro. Acredito que até a possibilidade de treinamento a gente vai ter que repensar, reprogramar novamente. Já tem um clube definido para treinar lá? A princípio, não. A princípio, não, até porque a gente estava ainda no aguardo com relação aos horários. Acredito que até... Pela questão de ser uma sexta-feira, horário de pico no Rio de Janeiro, como nós vamos ficar hospedado na Lapa. É bem complicado o trânsito, só se a gente conseguir o campo lá da Urca, que fica mais próximo, para a gente poder ter esse deslocamento para o treinamento. Mas a princípio, é uma logística bem complicada. E do Rio de Janeiro, aí vai? Do Rio de Janeiro, na noite da sexta-feira, para São Paulo, Congonhas. De Congonhas, a gente pega o voo para Fortaleza e chega na madrugada do sábado já. Três horas da manhã, mais ou menos, a gente deve estar desembarcando em Pacajus. Na sexta-feira, três da manhã. No sábado. No sábado. No sábado. Desembarcando em Pacajus. No sábado, a tendência é que possamos realizar um treinamento. No período da tarde, a princípio, será realizado o campo do Atlético Cearense. Essa preparação. E a gente finaliza lá em Fortaleza a nossa preparação, visando esse confronto importante. Que a gente sabe que o jogo da ida é de extrema importância nesse confronto. Que a gente sabe que vão ser dois jogos extremamente equilibrados. E em jogos equilibrados, com caráter decisivo, nós sabemos, o grupo está extremamente consciente, que o erro tem que ser mínimo para a gente poder buscar essa classificação para o Rio Branco. Como nordestino, paraibano, você conhece o Caldeirão lá, o Ronaldão? Conheço, Chico. Eu tenho raízes no estado do Ceará, mais precisamente em Fortaleza. Minha mãe mora lá. É uma panela de pressão, então? É uma panela de pressão, sim, sem dúvidas. É um time da prefeitura local. Um time que a torcida, na verdade, a população da cidade abraça. É uma cidade pequena. Fica na região metropolitana de Fortaleza. Acredito que 40, 50 quilômetros. E sei que nós vamos encontrar o ambiente lá de pressão. Mas isso é natural para quem quer o acesso. Nós temos que passar por cima, até porque na volta, acredito que a torcida do Rio Branco vai lotar também o estádio Florestão para a gente poder empurrar esses atletas rumo a essa classificação. O time que jogou, fez a última partida, é o mesmo que vai jogar lá ou você vai alterar alguma coisa? A tendência é que possamos estar retornando com alguns atletas, até porque no último jogo nós utilizamos alguns atletas para poder dar minutagem, para poder realizar observação, até em função de termos alguns atletas com o segundo cartão amarelo, mas trabalhar durante a semana, seguir os trabalhos para a gente ter algumas convicções em relação ao que a gente vai poder utilizar nesse jogo lá contra o Pacajus. Já relacionou? Não, ainda não. Já fiz a relação? Até amanhã a gente finaliza essa relação em detrimento desses dois dias que a gente vai ter de trabalho pela frente. Obrigado e boa viagem, tá? Um abraço e conto com a torcida de todos os torcedores do Estrelão. Muito bem. Eu não vou falar com os jogadores, porque o Bruno vai agora iniciar o treino, então não vou atrapalhar o trabalho dele. Ali, ó, os jogadores já estão ali aquecendo e já vai começar o treino quando ele vai definir o time e os relacionados que vão embarcar para Pacajus no Ceará. Fechou aqui!